E assim, dá pra gente trazer, o overall dele caiu muito, tá com 84. Será, rapaziada, Neymar no Corinthians? A janela de transferência está aberta, rapaziada. E hoje, finalmente, a gente vai contratar nosso novo camiseta 10. Quem será o novo reforço do Timão pra essa quarta temporada? E ainda teremos o jogo contra o Santandré pelo Campeonato Paulista. E pra fechar, rapaziada, esse episódio jogaremos contra o RB Bragantino, beleza? Então é isso. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso modo carreira FIFA 23 com o Corinthians 4ª temporada. Já peço pra você, galera, seguinte. Pra essa série continuar e eu postar vídeo todo dia pra vocês, você tem que deixar o like, demorou? Então clica no like, ajuda muito aqui pra divulgar pra mais pessoas esse conteúdo aqui que é a nossa série. Se inscreve no canal que é muito importante e ative as notificações. Ativando as notificações, vocês recebem todos os vídeos aqui do canal. Inclusive, tem vídeo novo todo dia, horário, rapaziada. É meio-dia, fechou? A primeira indicação de vocês aqui foi o goleiro Bento. Ele tá no Everton. Assim, a gente vai ver se tem a possibilidade de contratar ele, rapaziada. Já tá na Europa, então é um jogador valorizado. Mesmo assim, vamos adicionar aqui a lista de transferência. Outro jogador que vocês pediram bastante também, rapaziada, foi o Michael. O Michael, esquece quando ele tá feio. Vamos aqui adicionar esse jogador. E sim, a gente tentou contratar ele, acho que na segunda temporada, porém a gente não tinha verba suficiente pra trazer ele. Então, pode ser que ele chegue agora nessa quarta temporada. Galera, vocês falaram de trazer de volta o Robert Renan. Ele tá jogando no time que nem é o Zenit. Eu nem sei que time é isso aí, manos. Mas, assim, vamos adicionar ele aqui. Pode ver que o símbolo desse time aí também parece com o escudo do Corinthians, né? A parte de dentro, no caso. Bom, vamos adicionar aqui, depois a gente vê o que a gente faz, beleza? Assim, rapaziada. A proposta pelo Yuri Roberto, de 95 milhões do Atlético de Madrid, é uma proposta surreal. Proposta muito boa mesmo. Vocês falaram até que o Corinthians aceitaria um valor de transferência tão alto, assim. Só que ele é muito importante pro elenco do Corinthians. Então, rapaziada, eu sei que é uma grana muito boa. Mesmo assim, eu vou recusar, porque ele é o atacante principal. Bom, rapaziada, então tá decidido que praticamente nosso novo camiseta 10 vai ser ele, Claudinho. Vamos ver se a gente consegue contratar esse meio ofensivo. E não vai dar bom, rapaziada. Não vai dar bom, porque o jogador não está à venda. Pois o time não tem gente suficiente nessa posição. E agora, rapaziada? A gente precisava de um meio. Vamos deixar aqui por enquanto. Porque, assim, vamos ver se a gente consegue contratar o Bento. Eu não sei quanto que é o valor dele, então vai ser meio arriscada essa transferência aqui. Porque pode dar muito ruim. Rapaziada, vamos mandar aqui 10 milhões? Vamos ver que o Lampard vai falar. Hum, não vai dar, mano. Proposta muito baixa. Bom, o Michael, rapaziada, é um caso à parte aqui. Eu vou tentar contratar o Michael. É, porque a gente queria muito ele na segunda temporada. Só que não rolou essa negociação, né? Infelizmente a face não é real, né? Mas, vamos lá. Tentar contratar o Michael. Rapaziada, vamos tentar mandar o Bruno Henrique. Já que a gente não vai usar ele no elenco, praticamente. Porque, assim, tá muito velho já, manos. E a gente manda mais quanto aqui? Mais uns 10 milhões pelo Misha. Será que pode dar bom? Mandar aqui uns 14 milhões mais o Bruno Henrique, rapaziada. Beleza, mano. Os caras aceitou de boa. Vamos deixar o Misha aqui por enquanto. Outro jogador que eu quero trazer, acho que é esse Beleze, rapaziada. Porque, assim, o jogador tá de graça, praticamente, né, manos. Mas, nessa hora aqui, eu prefiro o Robert Renan do que o Beleze. Bom, vamos tentar contratar o Robert Renan aqui, né, rapaziada. Se der ruim, a gente pega o Beleze. Tranquilo, não tem importância. Vamos lá. Bom, vamos mandar o Felipe. Tá com 36 anos já. E mais 13. 13 milhões. Será que é uma boa grana? Vamos lá, rapaziada. Vamos ver se eles vão aceitar. Ah, eles não querem o Felipe, só que por 13 milhões, beleza. É isso, mano. Valor muito barato pelo Robert Renan, rapaziada. Então, tá tudo engatilhado aqui, praticamente. E, assim, agora eu fiquei na dúvida, rapaziada. Eu não sei, realmente, qual camiseta 10 agora contratar para o Corinthians. Eu vi até um comentário aí, uns boatos, alguns comentários no último vídeo. Vocês falando assim, e o Neymar? Só que, assim, Neymar é difícil, né? Tipo, os que nunca jogaram no Corinthians. Tá com 33 anos. Bom que o valor dele tá baixando. E o contrato dele acaba em 12 meses. E, assim, dá pra gente trazer. O overall dele caiu muito. Tá com 84. Será, rapaziada? Neymar no Corinthians? Eu quero que vocês comentem aí, beleza? Dependendo, a gente vai lá e contrata o Neymar. Não sei, rapaziada. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de vocês também. Não sei se ele vai dar de pré-contrato. Porque se ele chegar de pré-contrato, vai chegar na próxima temporada. Então, aí já não compensaria. Bom, vamos voltar aqui pra realidade. Tentar contratar o Robert Renan, né, rapaziada? Acho que compensa demais contratar ele. Porque zagueiro muito promissor. 22 anos. Colocar aqui, 5 anos, né, mano? O cara tem 22 anos. Demolver bônus e é isso. Vamos ver se ele vai aceitar. 16 mil? Beleza. Tranquilo. E tá aí, rapaziada. Nosso novo reforço, ele está de volta. Depois de duas temporadas fora do timão, Robert Renan retorna à sua casa. Vamos lá, rapaziada. Vamos negociar com o Misha aqui. Eu acho que pode dar muito bom essa negociação. Queria muito que ele tivesse a fase real dele. Muito se falava, rapaziada, nessa negociação entre Michael e Corinthians, né? Só que realmente não aconteceu. Só vamos remover o bônus. Vamos ver se ele vai aceitar. Beleza. Não é isso que eu esperava, mas tá aí. E tá aí, rapaziada. Michael foi apresentado no Corinthians, mano. Nosso novo reforço, o pequenininho Misha. Rapaziada, agora a gente vai pra cima do Santo André, que ainda não pontuou no Paulistão. Só que o jogo vai ser lá na casa dos caras. Então vai ser complicado, hein, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no time pra mexer esse aqui. Já adicionei aqui o Misha no banco de reservas. E ele já tá de titular, Robert Renan, rapaziada. É isso. Então é isso. Bora lá pra cima do Santo André. Bora, rapaziada. Mais uma rodada do Paulistão. Vamos lá. Tentar buscar nossa segunda vitória. Que a gente começou muito bem contra a Ferroviária. Yuri, boa bola. Deixou. Olha o Bob tentou o tapa. Yuri, Alberto, driblou. O goleiro bateu. Gol. Que isso, manos. Com quatro minutos a gente abre o placar. Lançamento é pra Terence. Dominou. Tentou por cima. Que golaço. Gol. Vamos, rapaziada. Que golaço do timão. Vamos lá. O Corinthians tá muito bem, manos. Terence. Que bola, Terence. Pra trás. Firmino. De primeira. Vamos lá. Golaço. E aí tá entrando tudo, rapaziada. Que fase. Que início de fase do Corinthians nessa quarta temporada. Golaço do Bob, hein. Olha a bola metida do Terence. Sacanagem, hein, mano. Olha só o Firminão. Que chutaço de esquerda. Chegando o Santo André. Olha só o perigo. Bateu pra fora. Primeira chegada dos caras aos 27 minutos, hein. Olha lá. Vem o Corinthians pro contra-ataque. Já deixou no Yuri. Ele só para lá dentro do gol. Ele só para lá dentro do gol. Vem o Yuri. Pra fazer o quarto do timão. Bateu o Yuri. Tá lá, rapaziada. Mais um gol do Corinthians. Vamos. Bora, rapaziada. Vamos de estreia de Michael, hein, mano. Saindo o Firmino. Entrando o Renato Júnior. Terence saiu também. Vamos lá. Dá aquele gaizão pro time. Nesse final de jogo. Aí o Michael. Primeiro toque dele. E bola no Michael, hein. E é isso, rapaziada. Vitória tranquila aqui contra o Santo André. O Nice da França tá oferecendo uma proposta muito boa e generosa pelo Roberto Firmino, né, rapaziada. Ele tem 34 anos. Já vai fazer quase 35, mano. Esse cara tá dando 18 milhões nele. Vamos lá, rapaziada. Agora a gente vai pegar aqui o Bragantino. Assim. Eu vou testar esse time aqui. Alternativo nosso. Vamos lá pra cima do Bragantino na Neoquímica Arena. Vamos, rapaziada. Mais uma rodada do Paulistão. Bora. Vamos ver como tá esse Bragantino pra essa quarta temporada também. Aí nosso velho conhecido Matheus Pereira, né, rapaziada. Acabou vendendo. Fez uma troca. Envolvendo ele. Vem chegando já. Valeu, Donnelli. Levantamento. Vamos lá. Vai sobrar no Misha. Não conseguiu ficar com ele a bola. Meu Deus. Calma. Vai pro chute. Bateu pra fora. Mais uma vez deu bom, hein. Mais uma vez deu bom. Vem o Misha. Vem o Misha. É, pra dentro. Invadiu. Vai tentar o cruzamento por cima. De cabeça. Gol. Laço. Jogadaça do Misha pela esquerda. Gustavo Mosquito fechando de cabeça, hein, rapaziada. No segundo pau. Testada firme e forte pra fazer o primeiro do Corinthians. Vem chegando o RB com o Alejandro. Soltou mais na ponta com o Matheus Pereira. Calma. Soltou. Vamos. Nossa. Bateu pra fora. Que chance de desperdiço o RB. Vem chegando. Que golaço. Que golaço do RB, hein, rapaziada. Alejandro. Esse atacante é muito bom. Já fazem quatro temporadas que esse cara não saiu. Tipo, não sei como ninguém contratou ele ainda. Boa bola do Johan. Vamos, Misha. Vamos, Misha. Tá dando trabalho. Vem o Misha. Soltou mais atrás. E o Johan. Deixou. Renato Júnior bateu. Pegou o goleiro. Que isso. Chamou pra dançar. Vem o Alejandro. Jogador muito perigoso. Pode fazer o segundo gol. Vai tentar o chute. Pegou mal. Ainda bem que era um zagueiro, hein. Vamos lá. Bola aqui embaixo pro Matheus Bahia. Deixa o... Vai entrar. Por cima. Mosquidão tá pedindo. Pra fazer o segundo do timão. Gol. Ele tá brabo, tá? O Gustavo Mosquid tá um monstrão nesse jogo, rapaziada. E pode ser o último ataque do RB. Vem chegando com o Matheus. O que ele vai fazer? Soltou mais atrás. Valeu, Robert. Tira daí. Tira a bola daí, mano. Nossa, que susto, hein. Que susto. Eu pensei que o Robert ia fazer pênalti. Tem o levantamento. Tira, Coutinho. Meu Deus. Acabou, Juiz. Até quando, mano? Até quando isso? Tira, vai. Boa. Vitória monstruosa pra cima do RB. Rapaziada, agora é as quartas de final contra a Ponte Preta. Beleza? Então, vamos lá. O jogo vai ser em casa. A gente vai decidir na Nelquímica Arena. Vamos ver se a gente consegue passar pra próxima fase. Agora a gente vai com o time todo titular, né? Todo descansado. Bora lá. Grande decisão pela frente agora. Vamos lá. Agora é quartas de final do Paulistão, hein. Perdeu. Tá fora. Vamos. Que bola. E a cena ali. Vem o Terence. Conseguiu. Vai tentar o chute. Disparou. Golaço. Golaço do Corinthians. Na segunda tentativa, ele mandou um jutaço. Porque a primeira, ele viu o Firmino passando. Só que aí o zagueiro bloqueou muito bem. E nessa jogada, a gente contou um pouco com a sorte, né? E depois a qualidade monstruosa do Terence. Vem chegando a Ponte Preta. Olha o Robert Renan, rapaziada. Você é louco. Tá com saudade desse zagueiro, hein. A gente vendeu ele logo na... Na segunda temporada, se eu não me engano, né, mano? Assim que... Teve aquela troca pelo Yuri. Vamos lá. Vai pro chute. O Yuri pegou o Kaique França. Ai, ai, ai. Vem chegando a Ponte Preta. Vai tentar o chute. Gol da Ponte Preta. Caramba, hein, Donnelli. Pulou mal agora, hein. Boa bola. Pediu na frente ele. Ai, Mosquito, você tá muito... Mano, ele é muito rápido. Não tá impedido. Não tá bom, Mosquito. Que estrela que ele tem. Gol! Dele! Mosquito, mano. Ele tá muito rápido. Que início de quarta temporada pro Mosquito. Tava pedindo passagem no time titular, hein. Mano, eu jurava que tava impedido, rapaziada. Jurava no passo do Renato Júnior. É que eu vi ele, tipo, acelerando demais. Eu falei, vou tentar tocar, manos. Ainda bem que ele não tava impedido. Vamos, Calegari. Ó, Mosquito. Meu Deus, hein. E acho que esse era do Mosquito. Levantamento pro Michael. Tentou. Sobrou Yuri de cabeça. Pegou Kaique França. Vem o Mosquito. Limpando. Jogadaça. Tentou o chute. É, tá com confiança, hein. Tá com moral. Chega na Ponte Preta. Valeu. Tira daí. É isso, rapaziada. Corinthians tá na semi do Campeonato Paulista. Rapaziada. Alguns resultados aí pra vocês. Dos times que passaram pra próxima fase. São Paulo avançou contra o Santos. Palmeiras também. E Guarani, manos. Aí sim, hein. Então, praticamente, quatro times de São Paulo. Exatamente. Rapaziada, vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa aqui o like pra fortalecer. Ajuda demais aqui o canal. Te inscreve aí. Que é muito importante. É isso. Tamo junto. E valeu. E valeu. Tchau.